A gente vai pegar essa receita aqui hoje, que é receitas de pai. Tá no YouTube, depois eu vou colocar a descrição no vídeo pra vocês verem, conseguir ver da onde que eu tirei. A gente vai fazer pra ver se dá certo, que nem sempre as receitas do YouTube elas dão certo, então a gente vai testar. Uma xícara de açúcar, um ovo, olha lá, colocamos três ovos e ficamos com quatro ovos, ele veio premiado. Um, dois, três. Três colheres de azeite. Três de vinagre, de preferência que a colher do vinagre caia dentro do pote, não fora, que nem a pessoa que tá fazendo quase colocou lá do outro lado abaixo. Agora a gente vai preparar pra dar aquela misturadinha, não precisa bater, só pra dar uma misturada, tá? Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. Vamos começar a misturar os outros ingredientes que faltam, que é o fermento em pó, pra bolo, e a farinha, que vão de três xícaras e meia a quatro xícaras, conforme diz a receita, tá? Vamos lá. O que quer dizer esse bolo? Até hoje eu não entendi. Vamos chamar ele. Vamos lá. E a bolinha vai que tá pronto Vou colocar uma colher de fermento pra bolo de qualquer marca Eu procurei não colocar marca nenhuma aqui no nosso vídeo E especificar nenhuma porque vocês usem a que vocês acharem que é a melhor pra vocês Uma colher de sopa Agora a gente tirou do bolo toda aquela mistura que a gente fez Os ingredientes E a gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo Só pra dar um ponto pra gente poder fazer o formato de rosquinhas Eu já mostro pra vocês como é que elas vão ficar Eu quero rosquinhas pequenas Então eu pego, faço o rolinho E faço o formatinho da rosquinha do tamanho que eu quero Pego Faço o rolinho E faço o formatinho do tamanho que eu quero Agora nós vamos fritar A gente vai testar em formato de donut Pra ver como é que ele vai ficar A gente faz uma bolinha com a mão Assim Dá uma achatadinha Tá? Um pouquinho na farinha de um lado Um pouquinho na farinha de outro Assim Mais ou menos do tamanho que eu quero Na espessura que eu quero Coloco aqui em cima Pego um biquinho desses de confeiteiro E aqui Tiro o miolinho E a gente vai levar esses aqui pra fritar Pra ver como é que eles vão ficar Agora a gente vai ver se ele ficou sequinho Se a receita deu certo Tem que ficar sequinho por dentro Eu acho que ficou muito bom